Bom dia, está começando mais um plantão Seridó. Começa hoje em Parelhas o líquido interior. 24 lojas estão participando, promovendo o sorteio de um carro e uma moto. As promoções são de até 50% de desconto e vão até o dia 5 de setembro. A Pai de Parelhas está promovendo a Semana do Acepcional. Durante toda a semana estarão acontecendo oficinas e apresentações dos alunos. Começou ontem em Parelhas o Empretec. 25 empresários estão participando. Da TV Seridó, o empresário Vanderlei Filho. Por isso vocês vão ver essa semana. O plantão Seridó fica por aqui. Outras informações você acompanha a qualquer momento aqui pela TV Seridó. Um bom dia para você. Tchau.